Estamos em Staffanville, no cantão de Argal, na Suíça. Na primeira década do século XX, esse país estava no meio de uma Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial. Milhares de vidas sendo perdidas praticamente por dia. O pastor dessa igreja descobriu que não tinha o que pregar no meio desse caos que assolou a Europa. Ele foi criado de um protestante liberal e não lhe ofereceu ferramentas para atender as demandas da sua comunidade. Ele, então, decidiu, junto com o amigo, toda segunda-feira se reunirem para estudar a Carta de Paulo aos Romanos. E o resultado desses estudos rendeu uma série de pregações aqui nessa igreja. Essas pregações tocaram o sino, o sino que acordou toda a vila e terminou por acordar toda a Europa. Essas pregações se tornaram um comentário chamado A Carta aos Romanos, talvez um dos tratados teológicos mais importantes do século XX. Ele resultou na destruição da teologia liberal, no sepultamento da teologia liberal europeia. Nós podemos discordar de pontos centrais da teologia do pastor dessa igreja, o nome dele é Calbart. A gente pode discordar da visão dele de escritura, do seu entendimento sobre a predestinação, do seu entendimento sobre a doutrina da criação, mas nós somos chamados a ir além dele. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, pregar a Palavra, permitir que ela, de fato, fale para a nossa geração, para o nosso povo. O testemunho dele é que nos aponta, ou nos leva a ir além dele, pregando a Palavra. Obrigado. 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 Obrigado.